Que som é esse? Hoje eu trouxe pra vocês o xilofone. E o nome dele pode ser dividido em duas palavras. Xilom e fone. O xilom quer dizer madeira em grego e fone quer dizer voz, quer dizer som. Então xilofone quer dizer o som da madeira, a voz da madeira. Esse instrumento tem origens no balafon, que é um instrumento africano, é o avô do xilofone. E ele foi se transformando até aparecer nas orquestras no século XIX. Esse instrumento tem uma sequência de placas de madeira de forma ordenada, que produz som ao serem percutidos. Então essa placa vibra produzindo esse som. Isso quer dizer que o xilofone é um instrumento da família dos idiofones, que são os instrumentos que produzem som a partir da vibração de um corpo sólido. O xilofone é muito utilizado na educação musical. O xilofone Orphe, que foi desenvolvido pelo compositor alemão Karl Orphe, que é o xilofone de teclas removíveis. E ele veio com esse conceito pedagógico de canto e percussão, transformando a educação musical e sendo muito utilizado até hoje, sendo uma das pedagogias mais importantes na educação musical. Por isso eu posso dizer pra vocês que o xilofone é um dos instrumentos mais importantes para ensinar música. Então me diz aí, qual é o instrumento que você quer que eu fale no próximo?